Eita minha filha, a cada coisa que eu vejo que eu só fico só de olhar, meu É só viver, olha, cada uma, viu coisinho, coisinho, tu não sabe de nada, tô passada Passei ali, visulei minha filha de cara de combi, ó, com o bucho aqui na guela, ó Tele, é pra você ver, coisinho, eu fico olhando assim, aí eu fico pensando Eu acho isso é bom, sabe por quê? Porque paga com a língua, minha filha Falava tanto da minha filha, agora tá aí a mina com o bucho aqui Quando vê isso, não sabe nem quem é o pai, deixa eu viver, olha, sei não, viu coisinho É por isso que eu digo, nunca critique filho de ninguém, nunca fale de ninguém Porque volta pra você, nunca cuspa pra cima, porque o cuspe cai aonde? Tele, na testa, minha filha, aí esse povo quer vir dar uma de esperto pra mim Uma de esperto pra mim, esperto não é nem eu, minha filha Esperto é o canguru, que já vem com nossa família Deixa eu viver